Pessoal, já estamos na fase de otimizações, tá? Seu sistema já funciona como um todo, só que ele tem vários probleminhas ainda, vários detalhes que a gente tem que mexer. Então, em cada videozinho, agora, a gente vai cuidando de novos detalhes. Eu vou começar agora, no Floating Group, mexendo as cores. Lembra que a gente comentou isso? Aqui, essa corzinha que é, se você me lembrar, 37, 37, 37, ela começa aqui, não é? Mas isso aqui, quando não for selecionado o grupo 1, não é? Porque essa cor é só para ter quando estiver na página 1 sendo mostrada, não é que é o grupo 1. Quando não for 1, é para ele mostrar essa cor, não é? C8, C8. Então, vamos configurar o íconezinho. Então, a condição. Ele vai ser, por padrão, essa cor, exceto when, deixa eu pensar aqui, index dela. When ela for qualquer outro número, ou seja, qualquer outra página estivesse sendo mostrada, isso aqui muda de cor para o C8. Então, vamos achar iconColor. Ele vai mudar para C8, C8, C8. Fechou? Vamos fazer a mesma coisa para os demais. Isso aqui, ele é para ser sempre assim, exceto quando for o grupo 2, não é? A cor aqui exata, eu acabei de esquecer, gente. É o 37 que eu havia escolhido. Então, vamos mudar isso aqui. Quando a index dela is 2. Beleza? Aí a gente muda o iconColor. Então, a cor do ícone muda para 37. Ok? Aqui tem a parte para você testar. Está off por padrão, não é? Quando acontecer, vai ficar assim, entendeu? Então, faz a mesma coisa para isso. Só que aqui, presta atenção. Isso aqui é tanto para login quanto cadastro, não é? Ou também para editar perfil. Então, isso aqui vai ficar grande, mas eu te ensino a fazer, tá? Para o grupo 4, para 5, para 6, para 7, para 8 e para 9. Ele vai mudar de cor, tá? Então, do 4 ao 9. Aqui, a gente vai colocar condição. Quando a index dela for a 4 ou index dela for... Tem que repetir, tá? 5 ou... Vai fazendo. Index dela... Index dela for... 6 ou... A index dela... Por 7... Continua aí, falta 2. Index dela for 8... Ou... A index dela... A index dela for 9. Aí, a gente vai mudar a cor. A icon color vai ser o 37. Beleza? Isso aqui, talvez, para você falando em português não faça tanto sentido, mas é assim que a gente faz para ter certeza, tá? Você passa uma condição, o OR é um OU, né? E aí, você passa uma outra condição que você tem que explicar totalmente para o programa o que você está fazendo, certinho? Então, ele não é tão inteligente igual a gente. Então, fechou? Agora, a gente já pode testar. Vou dar um preview aqui mesmo. Então, eu começo na página 1, né? Vou fazer os testes lá, aqui embaixo mesmo. Quando eu clicar aqui para ir na página 2, perceba que esse fica colorido, né? Não vai dar para vocês verem, em hipótese alguma, esse de cá, mas eu vou confirmar para vocês. Eu acabei de fazer o teste, realmente mudou de cor, beleza? Então, eu vou voltar para esse, voltar para 1, tudo certinho. Qualquer outro teste que você fizer, tipo, ah, vem aqui em logar. Pronto, vocês não estão enxergando, mas o de cá mudou de cor normal, tá? Vou ir em cadastrar. Beleza, de novo, ele está aqui marcado. Se você voltar aqui para eu buscar, ele perde a cor e esse ganho, fechou? Então, basicamente, era isso a otimização que eu queria fazer. As cores do seu floating group, deu certo.